Fala pessoal do YouTube, você que está aí com seu auxílio emergencial aprovado e você não está conseguindo receber, já viu o aplicativo Caixa Tem, já deu uma ligada no banco, nada. Bom, informação muito importante é o seguinte, se você já teve conta no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica Federal e você não foi lá pessoalmente para encerrar, muito provavelmente essa conta ficou lá parada, ficou suspensa e a Caixa, o governo, identificou essa conta e pode ter feito o pagamento pelo banco que você deixou a conta lá sem o encerramento formalizado. Então, muito importante você verificar e lembrar se você já teve conta, seja poupança, seja conta corrente ou seja conta salário, teu CPF vai estar atrelado a essas contas e aí em um desses bancos, Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal, o sistema identificou e vai jogar nesses bancos, não nas contas, mas no banco. Então, o valor vai estar lá disponível pelo teu CPF e vai estar numa conta paralela ali, uma conta temporária, provisória, para que você consiga fazer o resgate. Então, informação muito importante, complementando ao outro vídeo que eu já fiz sobre o auxílio emergencial em conta que você indicou, para saber aonde que está esse valor, que também não vai estar na conta que você indicou, vai estar numa conta paralela. Então, esse vídeo aqui é um complemento, que se você indicou a conta e mesmo assim não está lá, não está no Caixa Tem, está avisando que já foi aprovado e foi depositado, você precisa entrar em contato com a Caixa Econômica Federal ou com o Banco do Brasil para verificar se você já não tinha uma conta antes e, por conta disso, o sistema rastrear que o seu CPF está atrelado a esses bancos, não criou uma conta nova, uma conta paralela para estar depositando o seu auxílio. Beleza? Então, é isso aí. Um abraço e boa sorte.